Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma informação envolvendo o Thierry Ele acabou fazendo algo pelo um fã, cara, muito impressionante Onde acabou surpreendendo aí diversas pessoas nas redes sociais no dia de hoje Mas antes de ver essa informação de Thierry, eu gostaria de falar pra vocês logo uma notícia envolvendo o cantor Wesley Safadão Como vocês sabem, lá no Pernambuco está tendo muita enchente, cara, e diversos artistas estão ajudando E entre esses artistas é o cantor Wesley Safadão Recentemente ela acabou que doou aí 200 mil reais para as pessoas que estão precisando mais aí nesse exato momento E o fato que chamou bastante atenção mesmo nas redes sociais É que o Wesley Safadão vai ajudar a reformar a casa de um fã dele, velho Achei isso muito interessante e muito humilde aí da parte de Safadão Vejam aí ele falando sobre isso E ontem antes de dormir a Thierry me mostrou umas fotos e uns vídeos da casa de um fã O nome dele é Eli, ele faz parte de um fã clube meu E a casa dele foi tomada pelas chuvas, né? Nesse momento delicado que Recife, a Grande Recife, o estado do Pernambuco tem vivido E a gente acabou uma reunião agora há pouco e o que ficou definido, tá? Além da doação que a gente já fez para o estado do Pernambuco Nós já também fizemos uma outra doação direcionada para o Eli, uma doação de emergência Mas Eli, eu quero dizer para você amigo que você pode contar comigo, tá? Eu vou reformar a sua casa para que você volte a ter uma casa digna para morar com sua família, tá bom? Fiquei com o coração partido quando vi os vídeos, muito triste realmente E eu quero dizer que você pode contar também para os meus fãs, para toda a central, todos os meus fã clubes Que estão envolvidos nessa corrente do bem, toda a movimentação que vocês estão fazendo O quanto vocês, isso me deixa muito orgulhoso, tá bom? Então eu quero deixar um beijo também para todos os meus fã clubes Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, pô, eu gostei demais dessa atitude de Wesley Safadão, velho É, pô, eu vi lá a situação em Recife, está muito complicada Mas enfim, deixe aqui embaixo no comentário o que vocês acharam aí da atitude do cantor E o outro assunto que eu resolvi mostrar aqui para vocês envolvendo o cantor Thierry Velho, uma notícia sobre ele assim, vem chamando também bastante atenção Que foi um fã que estava cantando assim do outro lado da avenida, lá em Goiânia Ele foi lá, atravessou a avenida ali andando e foi lá e cantou a música com esse fã Eu achei isso muito interessante, muito humilde também da parte de Thierry Enquanto tem muitos cantores aí que não querem nem chegar perto de um fã para tirar uma foto Ele foi lá, atravessou a avenida ali, foi lá, cantou com o cara e tudo mais Com certeza esse cara nunca vai esquecer desse fato aí que Thierry fez com ele Veja esse momento aí E o Thierry que atravessou uma avenida em Goiânia e cantou junto com o fã Eu vou te acelerar com a sua vida E me te machucou que eu ia apoiar a saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida Eu quero só você Acertou Eu vou me arrepiar Isso aqui vai ter de bom E já desce o meu coração Acertou Eu vou me arrepiar Pra vida toda Eu quero só você Acertou Eu vou me arrepiar Isso aqui vai ter de bom Deixada no meu coração Acertou Eu vou me arrepiar Saudade da mãe das crianças Alô, Thierry Bate palma, galera Bate palma aí, galera Pois é, rapaziada Eu achei isso muito humilde Da parte do cantor E com certeza Aquilo que eu falei anteriormente O cara deve ter ficado Muito feliz aí E que, velho A carreira de Thierry Se estenda por muitos e muitos anos Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito rápido aí pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Lembrando a todos Que neste instante A partir das 18 horas Eu vou participar do podcast Risca a Faca Eu gostaria muito Que vocês me acompanhassem lá Tamo junto Um abraço E até qualquer momento É nóis Tchau 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 Tchau